Música Esse ano comecei na rede, estou muito feliz e não vou mais trocar de profissão mesmo. Eu não sei como é que eu vou reagir. Esse é o último ano das crianças que eu passo dentro de sala de aula. O último dia meu, no dia do professor dentro de sala de aula. Até amanhã! Música Meu nome é Renata Marquezine Gabriele, tenho 22 anos e comecei a lecionar na rede pública do estado nesse ano de 2012. Meu nome é Emília Zugaib, vou fazer dia 14, agora de outubro, 69 anos. Estou na rede há 49 anos e meio. Eles se sentem próximos pela identificação. Eu estar mais próxima da idade, eles me procuram bastante como amigos e isso é muito bom. Eu falo, mas como é possível ser tão jovem e já dar aulas? Eu falo, é possível, é só você começar a estudar cedo, né? Entrar na faculdade assim, sair do colégio e se empenhar. É que eu sei, desde jovem eu já soube o que eu queria fazer. Eu resolvi ser professora por acaso, porque o meu sonho sempre foi o direito. E não me arrependo de ter mudado a minha posição, não, porque o magistério me deu muitas alegrias, muitas. Nós aprendemos com os alunos diariamente. Eles nos ensinam humildade, eles nos dão carinho. A criança tem muito a nos ensinar. Essa é uma das minhas alunas favoritas, a Camilinha. Fala quanto você tirou esse semestre. Seis. E no outro? Seis também. Hoje em dia, 2012, ser professor não é só ser conhecedor do que a gente tem passado ou do conteúdo, mas é ser amigo e ser verdadeiro, mostrar ao mundo como ele é. Eu gosto muito do que eu faço, mas muito mesmo. Então, vai me deixar saudade? Vai. Então, a gente deixa uma mensagem. Para essa turma nova, faço com amor. Porque tudo que se faz com amor, torna-se leve. E as crianças precisam disso. E as crianças precisam disso.